Como Descrever Como Descrever O amor que vem de Ti, Senhor É tão profundo quanto o mar Tu conheces bem As nossas provações Palavras não conseguem expressar Todo o nosso amor por Ti Mas ouça os corações Ouça-nos cantar Um hino de louvor Os salvos em Jesus Todas as palavras cantaremos Ao maravilhoso Deus Mas para expressar Quão grande é nosso amor Escute os corações Escute os corações Nem mesmo se eu falar Todo o céu e o mar Jamais Mas ouça os corações Mas ouça os corações Amém 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 Amém